Hoje em dia fala-se na Silver Economy. A Silver Economy o que é que é? É a economia, ou toda a área da economia que envolve as pessoas com mais de 50 anos. Fundamentalmente em três vertentes. Uma vertente de consumo, uma vertente de compra e uma vertente de gestão de recursos humanos. Portugal está no top 10 dos países mais envelhecidos do mundo. Lisboa tende a ser a cidade mais envelhecida a nível mundial. Isto que pode parecer catastrófico e deprimente, tem o outro lado, que é o lado interessante do desenvolvimento de negócio. Um em cada três euros em Portugal é gasto por uma pessoa com mais de 50 anos. Hoje em dia as famílias tendem a ser mais verticais que horizontais. Isto quer dizer que vamos ter menos pessoas por geração, mas vamos ter mais gerações. filhos, netos, avós e bisnetos. Uma realidade completamente diferente para aquilo que estamos habituados a ver, tanto na gestão, quanto no marketing, quanto na gestão de recursos humanos. A Universidade Europeia marca mais um ponto naquilo que é a modernização do ensino, ao trazer para os executivos em Portugal este curso. O corpo docente que lhe trazemos é composto por um dos maiores investigadores a nível mundial na área da Silver Economy e consultor da Organização Mundial da Saúde. A CEO de uma empresa canadiana que certifica negócios age-friendly. Uma das principais consultoras na área do retalho. Uma das principais pessoas que dentro da segurança social tem vindo a trabalhar no envelhecimento. Um corpo docente que foi pensado, com uma vertente muito prática, com grande experiência em tudo o que tem a ver com os cidadãos e consumidores com mais de 50 anos. Com workshops, com corpo docente de excelência e com estudos de casos, temos aqui todas as ferramentas que necessita para perceber como tirar proveito desta nova realidade demográfica. E aí Obrigado.